Música Receita gostosa, simples e que suja poucas panelas. Não poderia ser melhor. Para fazer um delicioso fricassê, você vai precisar de 100 gramas de mussarela ralada ou fatiada em pedaços pequenos. Um copo de requeijão, uma lata de milho verde, meio copo de azeitonas picadas, uma caixa de creme de leite, um copo americano de água, batata palha. Então vamos lá mãos a obra. A parte que eu mais gosto é o preparo. Mentira, a segunda que eu mais gosto. Agora é hora de aprender a fazer um fricassê daqueles. Muita gente gosta, aliás, eu acho que é difícil achar quem não gosta desse prato. Mas são poucas as pessoas que sabem. Quem vai ensinar pra gente é o Vanderlei Santos, personal chefe. Ele estava me falando, é cada nome chique, gente. Vamos lá? Vamos? Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é juntar o requeijão, o creme de leite, o milho e a água. Junte e bata ao liquidificador. Aqui no liquidificador. Isso. Então vamos lá. Coloca aí. Vamos lá. Azeitona. O milho. Creme de leite. E um requeijão de copinho. Isso. Um copinho de requeijão de aproximadamente 100 a 150 gramas. Aquele copinho pequeno, né gente? E por último, uma xícara de água. Aqui tá num copo americano, mas corresponde à mesma coisa de uma xícara de chá. A mesma quantidade de uma xícara. Agora, tudo junto, vamos bater? E não precisa bater demais, não, né? Não. Só até o ponto de triturar os ingredientes. Primeiro passo, a gente vai colocar o peito de frango já desse alho na panela pré-aquecida. Aqui já tem um tempinho que tá no fogo. Nada de panela fria, hein? A panela tem que tá quente. Isso, porque você praticamente vai selar o frango. Vou pegar todos os ingredientes que eu bati no liquidificador e vou inserir aqui. A partir do momento que você insere os ingredientes, você já vê a diferença na textura. Pode ver, ó. Alguém que pensou que ele ia ficar seco, se enganou. Ele fica suculento e cremoso. Eita! Eu gosto de comida molhada. Esse negócio de comida seca não é comigo, não. Agora aqui a gente acerta o sal. Uma pitada só. Pra quem não sabe, é uma colher de café ou a gosto. Depois que o creme começar a borbulhar, é hora de colocar a mistura em um refratário. Jogar a mussarela por cima e levar ao forno pré-aquecido em 200 graus. Fica lá, até o queijo dar aquela dourada. E aí, é só jogar a batata palha por cima e arrasou! Vamos lá, então? Pode servir. Eu gosto de servir. Vou pegar aqui um pedação pra mim. Pode ser o mesmo pedaço pra você? Metade. Por ser molhadinho, dá pra colocar, acompanhar com arroz, né? Dá pra ser o prato principal, mas... É o ideal servir com arroz branco. Isso. Realmente de sal, bem suave, mas a gente consegue sentir o sabor do queijo, né? Um leve sabor, assim, no fundo do milho. Do milho. E a... O sal da azeitona, que eu acho que é o que dá o tempero. Isso. E se a pessoa quiser, ela pode jogar algumas ervas também, né? Que já dá um... Pode acrescentar ervas finas, tais como orégano, salsa. Pode pôr alho, cebola. Eu optei por uma receita mais light. E ficou mesmo. Ficou um sabor muito delicioso. A gente consegue ver o sabor do frango, de cada ingrediente. E esse é o segredo da cozinha, né? Que você tá com sal demais, você só sente o gosto do sal. Aqui tá muito saboroso, muito delicioso. E agora, eu vou comer mais, né? Pelo menos um pedacinho, ao meu ver aqui, o meu pedacinho. E a gente vai se encontrar no próximo Prato Feito. Prato Feito. E aí Um pedacinho. Legenda Adriana Zanotto